A deputada estadual Margarete Coelho é o nome colocado no PP para compor como pré-candidata a vice-governadora na chapa encabeçada por Wellington Dias. A indicação da parlamentar tem o aval do senador Ciro Nogueira. Hoje, Margarete confirmou que será escolhida pelo partido em um encontro marcado para o próximo dia 16. Mas, antes de bater o martelo, ela se articula com todos os partidos da oposição. No próximo sábado, dia 10, Margarete participa de um encontro no PT que vai discutir o rumo do partido nas eleições de 2014. Essa decisão é sábia, Margarete quer ser consenso na oposição. Ela busca o apoio de todo o grupo e, embora não exista unanimidade neste momento, está dialogando para convencer aos aliados de que é o nome que mais agrega ao Wellington Dias. O objetivo de Margarete passa do engajamento dos líderes partidários à militância. União é o objetivo e Margarete está confiante de que chegará lá.